A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Amém! Nesse momento alcance a nossa mente, alcance o nosso coração pela intercessão de Nossa Senhora. Sou o missionário Vinícius Fernandes e é uma alegria estar junto com você em mais um programa Pentecostes Diário. Pentecostes Diário, Meditação. Já partilhei com você aqui nos últimos dias sobre a realidade carismática que marca e precisa marcar a nossa vida. Aqui na nossa comunidade é assim, a nossa igreja surgiu assim por graça, por obra do Espírito Santo. É isso que significa um carisma. É uma graça de Deus, um dom de Deus. O carisma coração fiel é esse fruto bonito do Espírito Santo que atua nas nossas vidas. Eu quero dizer pra você hoje que tudo de bom que nós temos é graça de Deus. Tem a passagem que vai dizer que toda dádiva perfeita, todo dom que vem do alto sai lá do coração do Pai e nos alcança. E eu te digo que isso se dá pela força do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo nós temos acesso. Ele quis enviar sobre nós o Espírito Santo e nós precisamos, não me canso de dizer isso, viver o Pentecostes. O derramamento, a manifestação do Espírito Santo, todos os dias, de maneira intensa e a cada instante. Isso é um desafio também pra mim, viu? É isso que eu tenho buscado viver e Deus me deu como graça poder rezar isso junto com você a cada dia aqui, nesse programa maravilhoso da nossa comunidade. Onde a cada dia nós entendemos que é o Espírito Santo quem opera em nós. O querer e o executar faz com que essas duas coisas estejam em harmonia. Querer fazer o que é certo e ter a força pra conseguir. Quando às vezes a gente quer fazer e não dá conta, é frustrante, não é verdade? Ou então quando você precisa fazer algo e não tá com aquela vontade, com aquela motivação, com aquele ânimo. Ânimo vem lá da mesma raiz, né? De alma. A nossa alma precisa estar cheia do Espírito Santo para nós sermos capazes de viver aquilo que precisamos. De viver a vontade de Deus, de cumprir a nossa missão como cristãos, batizados, você pai de família, você jovem, estudante, profissional, seja qual for o chamado que Deus tem pra mim, pra você, inclusive se for no Carisma Coração Fiel. Nós precisamos do Espírito Santo. É urgente suplicar sempre e a cada instante. Vem Espírito Santo. Vem nos ajudar, vem nos fazer capazes de deixar pra trás aquilo que tá desregulado, aquilo que não está em harmonia. O Espírito Santo harmoniza as coisas dentro de nós. Supliquemos ao Senhor essa graça. Vim de Espírito Santo de Deus. Vim de tocar as nossas almas neste dia com uma graça especial. Eu te peço, Espírito Santo, a graça de sermos conscientes da missão que Deus tem pra nós. De desejarmos ser fiéis em tudo ao que Deus pede de nós. E de nos empenharmos com toda a nossa força. E mais, revestidos da força do alto, pra vermos concretizado os desígnios de Deus para a nossa vida. Reaviva Espírito Santo os sonhos e os projetos que estão adormecidos no coração dessa irmã que reza comigo nesse momento. Reaviva Espírito Santo aquele ânimo lá do início. Visita, Senhor, quem tá abatido. Visita, Senhor, quem esfriou na fé e no desejo de te servir. Dá-nos, Senhor, um novo impulso, um novo ardor, pela chama viva do teu Espírito. É essa grande obra do Espírito Santo no meio de nós que até o fim da nossa vida vai sendo completada. Por isso, hoje, quero mais uma vez agradecer a você que quis se colocar em oração, que foi dócil ao Espírito Santo que te chamou. Permita também que o Espírito te faça instrumento. Quero incentivar você a compartilhar esse programa pra mais pessoas, a divulgar, pra que mais irmãos e irmãs estejam junto conosco nessa súplica diária da força do alto, do Espírito Santo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.